Já comprei o passaporte dos meus sonhos E no primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na promíncia de Santa Pé E o rodário me espera E se Deus quiser, hoje mesmo eu vou pra gente ir lá também Já vivei na Guaripi, será que um dia se sente o calor? Levantaram o evolu, devolveram o de suspeito, deixou o som Eu não vivo nem um minuto mais nesse país Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião, hoje mesmo eu vou viajar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar